Imagine-se em um lugar onde a natureza ainda reina intocada, onde as águas cristalinas de um rio serpenteiam por entre a exuberante mata atlântica, criando paisagens que parecem saídas de um sonho. Esse é o rio Guarau em Peruíbe, um paraíso escondido no litoral sul de São Paulo, perfeito para quem busca paz, aventura e conexão com a natureza. O rio Guarau não é apenas um corpo d'água, é uma verdadeira joia natural que oferece uma experiência única para os amantes do ecoturismo. Aqui você pode explorar suas águas serenas a bordo de uma canoa ou caiaque, deslizando tranquilamente enquanto é envolvido pelos sons da floresta e à vista pássaros exóticos voando sobre sua cabeça. Para os aventureiros, o rio convida a desbravar suas trilhas marginais, que revelam cachoeiras escondidas e vistas deslumbrantes da Serra do Mar. Ao redor do rio, a biodiversidade é rica e vibrante. O rio Guarau está situado dentro da área de proteção ambiental da Jureia Itatins, uma das regiões mais preservadas de mata atlântica no Brasil. Isso significa que, ao visitar o Guarau, você não está apenas desfrutando de uma viagem incrível, mas também ajudando a preservar um dos últimos refúgios ecológicos do país. Se você é fã de pesca esportiva ou de atividades aquáticas, as opções são muitas. O rio é perfeito para a prática de stand-up, pedal e até mergulhos raços, onde você pode observar peixes nadando ao redor. As águas límpidas convidam a um mergulho refrescante após uma caminhada pelas trilhas próximas. E o melhor de tudo, o rio Guarau fica a poucos minutos da Praia do Guarau, onde você pode estender sua experiência de contato com a natureza. Uma vez lá, você poderá desfrutar de deliciosos pratos de frutos do mar nos restaurantes locais, admirar o pôr do sol ou simplesmente relaxar na areia, deixando-se embalar pelo som das ondas. Venha conhecer o rio Guarau, onde o ecoturismo se une à tranquilidade e à aventura. Seja você um amante da natureza, um explorador em busca de adrenalina ou alguém que só quer um refúgio de paz, o Guarau tem algo especial a oferecer. Descubra esse pedaço mágico de Peruíbe e deixe-se encantar por sua beleza natural. Como tantos já se encantaram antes ponto ao visitar o rio Guarau e suas belas praias em Peruíbe, lembre-se de que você está em um ambiente de grande importância ecológica. Para que essa beleza natural seja preservada para as futuras gerações, é fundamental que cada visitante faça sua parte. Evite deixar lixo na praia ou nas margens do rio, respeite a fauna e a flora locais e evite interferir no habitat dos animais. Recolha seus resíduos e descarte-os corretamente. Se possível, leve seu próprio lixo de volta. Cuidar da natureza é uma responsabilidade de todos, e pequenas ações fazem grande diferença. Ao respeitar esses espaços, você ajuda a manter o equilíbrio desse paraíso natural, garantindo que ele continue sendo um refúgio de paz e biodiversidade. É importante lembrar que o rio Guarau e sua região só continuam a ser preservados graças aos esforços incansáveis dos moradores locais. Eles são os verdadeiros responsáveis por cuidar, proteger e manter esse paraíso natural, já que a gestão pública muitas vezes deixa a desejar no que diz respeito à conservação e à infraestrutura. Os moradores limpam as áreas, monitoram a fauna e flora, e lutam para manter o equilíbrio ecológico, mesmo com poucos recursos e apoio. Ao visitar o Guarau, respeite ainda mais esse esforço. Cuide do seu lixo, evite práticas que prejudiquem o meio ambiente e entenda que o que você vê hoje só existe porque uma comunidade inteira dedica seu tempo e energia para preservar essa beleza. Beleza! 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 Legenda por Sônia Ruberti